18 de julho, versículo do dia. Leitura do livro do apóstolo João, capítulo 15, versículo 13. E a palavra diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amém e graças a Deus. Meditando no versículo do dia, da mesma forma que o amor se expressa necessariamente na obediência aos mandamentos, de Deus, igualmente se manifesta como verdadeiro, quando existe o amor mútuo entre os discípulos. Por isso, a missão da igreja incluir necessariamente a peleja pela unidade entre os discípulos, por mais complicado e difícil que isso seja. Hoje, trata-se da ordem de Cristo. É isso que demonstramos ser verdadeiramente amigos de Cristo. Gostaria que você dedicasse esses minutos finais para o entendimento da palavra, para que ela possa adentrar no seu coração e permitir a transformação no seu caráter. Nenhum homem tem maior amor do que este, por essas palavras, o nosso Senhor mostra até onde o amor a uma outra pessoa deve ser estendido, mesmo ao ponto de entregar a vida em favor de nossos irmãos, que é o maior exemplo de amor entre os homens. Gostaria, texto-chave, texto-chave do versículo do dia, que um homem entregue a sua vida pelos seus amigos. Preste atenção na mensagem que eu trago para você, e em quais os crentes não são excluídos, e também o grande amor dele para com seu povo, e que explica o que ele há pouco tinha dito, assim como eu vos amei. João 13, versículo 34 O qual em um pouco mais de tempo seria visto ele entregando voluntariamente a sua vida pelos seus amigos, porque ele não só desceu do céu e colocou a sua glória e majestade real de lado, mas ele colocou a vida dele de lado, não o seu ouro e prata, e as riquezas deste mundo, que era tudo seu, mas a sua vida, que a qual nada é mais precioso por um homem do que a sua vida. E além disso, a vida de Cristo não era uma culpa, não era apenas a vida de uma pessoa inocente, ou a vida de um mero homem, mas de um homem em união com o Filho de Deus. Ele era o Senhor da glória e príncipe da vida, foi crucificado e assassinado, uma vida que estava inteiramente ao seu dispor, nunca tinha sido perdida através do pecado, nem poderia ter sido forçado por homens ou demônios. Ele se entregou livre e voluntariamente, e que a entregou pelo, ou seja, no lugar de, em vez do seu povo, como um resgate por eles. Ele que é a segurança do seu povo, e permanecendo no lugar legal do seu povo, ele levou os seus pecados sobre si, levou sobre si a maldição da lei, aceitou sobre si a ira do seu pai, e todo o castigo devido a pecado. E assim sofreu a morte, a morte na cruz, o justo no lugar dos injustos, as pessoas para quem ele entregou a sua vida, que são descritos como sendo os seus amigos. Aleluia! Não que eles eram originalmente assim, sendo eles seus inimigos, e tendo inamizade com Deus. Quando ele colocou a vida dele por eles, os reconciliou. Eles não eram como tais que tinham sido amigáveis, ou tinham mostrado qualquer amor e afeto por ele. Mas tudo pelo contrário, eles são chamados assim, porque ele tinha os escolhido para serem os seus amigos. Ele tinha decidido e resolvido os fazer assim, e morrendo por eles, os reconciliando, visto que eram inimigos, e por causa disso, pelo seu espírito e graça, os seus inimigos são feitos amigos, de forma que o seu amor por eles se evidenciou em dar a sua vida e morrer por eles. E é esse maior do que qualquer outro exemplo de amor entre os homens. Ele colocou a sua vida pelos seus inimigos, sem qualquer visão egoísta, e que, livre e voluntariamente, foi feito assim, considerando que, entre os homens, quando um homem morre por outro, ou esse era alguém muito merecedor, e ele foi forçado a isso, e foi determinado com a intenção de ter aplausos populares, e glória a vã. Que a palavra de hoje adentre o seu coração e possa transformar a sua vida. Receba o alimento diário do versículo do dia. Amém e graças a Deus.